O que você gosta de carne suína? Olá, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você gosta de carne suína? Você sabia que cada vez que você vai no mercado e compra um quilo de carne suína como essa, o produtor desse suíno lá no campo, ele precisa dar um destino adequado para 4, 8, 12 litros de dejeto líquido de suínos, ou seja, são 12 litros de esterco para cada quilo de carne suína produzida. Os produtores rurais utilizam esses dejetos como fertilizante para as plantas e são excelentes fertilizantes. O problema é que se esses dejetos forem aplicados em uma quantidade excessiva nos solos, o excesso desse dejeto pode ser carregado pela água da chuva até os rios. E a água dos rios, que era para ser assim, limpa, acaba ficando assim, com o excesso de crescimento de algas. Esse crescimento exagerado ocorre porque os dejetos trazem nutrientes que fazem com que eu tenha um crescimento excessivo dessas algas produzindo o fenômeno chamado eutrofização das águas, onde nós temos a perda total da qualidade da água e um problema ambiental muito sério. Esse é o objeto do nosso estudo que está sendo financiado pelo CNPq, a gente tentar encontrar uma maneira de determinar qual é a quantidade máxima de dejeto que pode ser aplicada em cada tipo de solo, para que não ocorra a saída de dejeto das áreas agrícolas que vão até as águas e causam esse problema de poluição ambiental muito severo. O principal nutriente causador da eutrofização é o fóssil. E para fazer um método de classificação do risco ambiental, a gente escolheu os fatores principais que podem afetar essa transferência do fóssil das áreas de aplicação de dejetos até os sistemas aquáticos. Então, nós elegemos dois fatores, que foi o teor de argila e a declividade do terreno. O teor de argila foi escolhido porque quanto mais argiloso for um solo, mais fósforo ele consegue reter, diminuindo assim o risco de perda desse nutriente e contaminação dos mananciais hídricos. Então, para ilustrar isso, imagine que esse bloco é uma partícula do solo, onde o fósforo pode ser retido. Então, imagine que isso é um nutriente e ele vai se reter nas paredes, nas bordas dessas partículas. Então, se eu tenho partículas maiores, de tamanho maior como areia, eu posso reter uma certa quantidade de nutrientes nas bordas dessa partícula. Agora, se eu pegar essa minha partícula de tamanho grande e eu dividir ela em duas partes, eu fico ocupando praticamente o mesmo volume dentro do solo, porém, eu tenho duas faces extras para reter nutrientes, além das que eu já tinha anteriormente. Agora, imagina se eu dividir essa partícula novamente nesse sentido, eu crio mais duas faces. E se eu dividir novamente e assim sucessivamente. Então, como uma partícula, um grão de argila, é em torno de mil vezes menor que um grão de areia, a gente pode facilmente chegar à conclusão que os solos argilosos têm uma alta capacidade de retenção de nutrientes, enquanto os solos arenosos têm uma baixa capacidade de retenção. O segundo fator que nós escolhemos foi a declividade do terreno. E, para ilustrar isso, imagine que nós temos aqui a nossa área de aplicação do terreno e nós temos aqui um rio. E nós vamos fazer a aplicação de dejetos aqui. Se eu tenho um solo plano, sem muita declividade, o material que foi adicionado aqui vai ficar mais ou menos estável porque eu não tenho muita transferência de material desta área para dentro do rio. Agora, imagine se eu tiver uma área declivosa, onde parte do que chove não infiltra no solo e acaba sendo escoado ladeira abaixo, levando até os rios. Então, quanto mais declivoso o terreno, mais nós temos possibilidade de transferência dos dejetos ou dos nutrientes das áreas agrícolas para os ambientes aquáticos. Assim, escolhido esses dois fatores, nós instalamos dois experimentos. Um num solo argiloso e outro num solo arenoso. Em diferentes regiões do estado de Santa Catarina, testando doses de dejetos, desde doses pequenas até doses bem elevadas, cultivo de pastagens e diferentes declividades do terreno. Agora, eu convido vocês para nós irmos visitar um desses experimentos no município de Campos Novos. Vamos lá? Estamos aqui no município de Campos Novos, região do meio-oeste de Santa Catarina, uma região de solos argilosos, onde a gente desenvolve um experimento financiado pelo CNPq. E exatamente o mesmo experimento também existe na região do Alto Vale do Itajaí, no município de Rio do Sul. Nesse experimento, nós aplicamos diferentes doses de dejetos e suínos como fontes de fertilizantes para pastagens. E essas doses são desde doses pequenas até doses excessivas, que causariam problemas ambientais, caso o excesso de dejetos fosse carreado pela água da chuva. Também nesses experimentos, a gente testa diferentes declividades do terreno, desde solos quase planos até áreas bem íngres, como essa que a gente está vendo com 30% de declividade. Todas as nossas parcelas são cercadas por chapas galvanizadas e a água da enxurrada é carregada para dentro de recipientes. E, após cada chuva, a nossa equipe se desloca até esses experimentos e coleta amostras da água e da enxurrada. E essas amostras são levadas para a Universidade do Estado de Santa Catarina, onde elas são analisadas. As amostras lá do campo, então, são trazidas aqui para o nosso Laboratório de Química e Fertilidade do Solo da UDESC, onde são feitas as análises de fósforo na água e nos sedimentos que são coletados das diferentes parcelas lá do campo. Nesses dois anos iniciais de condução experimental, nós fizemos em torno de 8 mil análises que nos permitiram fazer um modelo simplificado para a classificação do risco de transferência de fósforo dos solos nessas diferentes situações. É ainda um modelo inicial que precisa ser melhorado, mas ele funciona mais ou menos assim. Todos os produtores rurais têm acesso fácil à análise de solo. É uma prática corriqueira. Então, um produtor que queira classificar o risco ambiental de uma área dele, ele pega uma análise de solo da área e ele pega o nosso sistema de classificação que nós fizemos a partir desse trabalho e onde nós temos o teor de argila do solo e a declividade do terreno. O teor de argila o produtor pega na análise, a declividade do terreno ele pode visualmente estimar no campo, é fácil de ser estimada. E aqui na tabela nós temos qual o teor máximo de fósforo que esse produtor pode ter no solo dele sem ter risco ambiental elevado. Então, se vocês observarem esses valores, quanto maior o teor de argila do solo, mais fósforo ele pode ter no solo, porque o solo tem maior capacidade de retenção. Por outro lado, quanto maior for a declividade do terreno, menos é a quantidade de fósforo que ele pode ter no solo, porque esse solo tem mais risco de ser transferido por erosão para os ambientes aquáticos e causar o problema de eutrofização das águas. Notem que nos solos argilosos, a diminuição do teor máximo de fósforo possível, ela é muito mais intensa, muito mais drástica do que num solo arenoso, porque os solos argilosos, quando são perdidos por erosão, os sedimentos são muito ricos em fósforo, e sendo muito ricos, eles têm maior potencial de causar a contaminação ambiental. Então, solos argilosos planos podem receber altas doses, porém, solos argilosos com alta declividade não podem receber doses muito elevadas. Então, esse é o resumo do nosso trabalho de pesquisa, que continua em andamento. Então, esse é um resumo do trabalho que a gente está desenvolvendo. Até o momento foram três anos de trabalho, sendo o primeiro ano foi gasto para escolher as áreas onde nós íamos instalar os experimentos, para implantar as pastagens, para colocar as calhas, todo o sistema de coleta das amostras. Então, 12 meses só para instalar o experimento e depois mais 24 meses, mais dois anos, coletando amostras a cada chuva para que a gente chegasse a esse modelo inicial. Então, um trabalho muito lento, mas ele é absolutamente inicial. Vocês imaginam com a diversidade que nós temos lá no campo. Nós teríamos que testar outras culturas, outros sistemas de manejo, se o produtor revolve ou não o solo, se ele faz o cultivo de um modo ou de outro. Tudo isso precisaria ser testado, além de outros fatores que afetam a própria transferência de fósforo para o ambiente. Então, é um trabalho enorme. Só para esse trabalho que a gente desenvolveu até agora, nós tivemos 12 alunos envolvidos, alunos de graduação, alunos de mestrado, de doutorado e também pós-doutorandos. Uma equipe enorme trabalhando para conseguir obter esse conjunto de dados que foi resumido para vocês nesse vídeo. Esse trabalho precisaria continuidade, mas, infelizmente, os recursos dele estão acabando nesse ano e nós temos uma perspectiva muito ruim, porque a ciência nunca foi prioridade no Brasil e, ultimamente, tem sido menos ainda. Os nossos recursos, que sempre foram poucos para a área da ciência e tecnologia, eles foram drasticamente cortados nos últimos anos. E o que a gente vê atualmente é muitas pesquisas parando e é também, infelizmente, a nossa perspectiva. Então, qual é o problema disso? O problema é que se a gente não desenvolver tecnologia no Brasil, a gente vai ter que trazer essas tecnologias de fora e, provavelmente, a gente vai pagar muito mais caro para essas tecnologias quando a gente importar e essas tecnologias podem não ser perfeitamente adequadas para as nossas situações. Então, o que a gente faz é um apelo para empresas, para a sociedade, financiem, ajudem a financiar a pesquisa brasileira, porque a gente está tentando achar soluções para os nossos problemas e a gente precisa de ajuda para dar continuidade a esses trabalhos. Apoie a ciência, que é disso que o Brasil precisa. Apoie a ciência, que é um apelo